Muito obrigado. Beatriz, eu acho que é desta. Pelo menos parece não estragarmos tudo. Eu acho que a coisa vai bem encaminhada no sentido de encontrarmos um acordo para regulamentar o lobby. Vamos lá ver se não nos embrulhamos para aqui com demasiadas exigências e muitas regras e a coisa depois pode correr mal. Mas eu acho que desta vez, e está tão público, está tão discutido, nós preparámos esta conferência com vários deputados de cada grupo e apesar de algumas divergências normais, foi fácil perceber o caminho que era preciso seguir e portanto isso é um sinal positivo. E portanto, se queres aproveitar já, há com certeza aqui várias empresas de lobby, podes começar o teu caminho para seres uma lobbyista profissional. Porque não deves ter vergonha de ser lobbyista, porque parece que ter a ser lobbyista agora tem sarna. É como às vezes até ser deputado parece que tem sarna. Mas não, é bom é que sejam transparentes e que os lobbyistas estejam identificados como tal e não andem na sombra a fazer esse trabalho dizendo que são outras coisas que por aí andam. Relativamente ao PSD, devo dizer que o PSD nesta matéria tinha isto também no programa eleitoral. O PSD é o partido que em Portugal mais defendeu a criação do enriquecimento ilícito, de ser crime. Não correu bem, não conseguimos. Mas portanto nesta matéria da transparência, deste rigor e desta exigência, o PSD não recebe lições. Agora, esta matéria, este debate que estamos a ter aqui hoje, tem-nos permitido perceber que há muita coisa a fazer e a discutir até chegarmos a uma proposta final. E é por isso que nós esperaremos, mais pelo final desta comissão, para apresentar uma proposta nossa, ou mais provavelmente até, para colaborar e alterar uma proposta que já esteja em cima da mesa por parte de outro partido. Mas relativamente aos comentários que foram feitos sobre estas matérias, eu gostava de dizer o seguinte. O problema disto, e a Suzana falava um bocadinho nesta questão, o problema de optar nos detalhes. E se nós não conseguirmos limar os detalhes e impedir que os detalhes nos impeçam de aprovar alguma coisa, isso é que pode ser o problema. Portanto, eu acho que a chave para este processo é ser um processo incremental. Eu ouvi há dias o Pedro Lomba, que foi sábio de Estado do Governo anterior e que liderou este processo, e ele dizia, a chave do sucesso da regulamentação do lobby, eu tenho muita vontade de chegar lá à frente, mas a chave do sucesso é isto ser feito de forma incremental. Quanto à opção de ouvirmos uns grupos e não os outros, eu acho que o decisor político não pode escolher ouvir só quem gosta, só de quem gosta. Há dias, uma confissão, há dias recebi aqui uma comissão de utentes, do meu distrito de Santarém, eram todos militantes do Partido Comunista, eu discordava tudo o que eles diziam e tive que os receber, porque tenho de ter a mesma dignidade de quaisquer outros. São cidadãos do nosso país, são nossos eleitores, é como as empresas, nós discordamos de algumas empresas, concordamos com outras, mas o lobby permite que todos sejam ouvidos e não apenas com os quais nós concordamos. Se o Joel Asse Ferrara não tivesse ouvido as construtoras de automóveis, pensava que estava a legislar para a pirotecnia oleirense e, portanto, a informação é sempre acessível. Não pode haver preconceito no tratar a informação. Sempre que temos preconceito em receber a informação, à partida estamos também a esconder um interesse qualquer. Eu terminava dizendo só o seguinte, eu quando trabalhei em Bruxelas, a primeira reunião que tive em nome dos deputados com quem trabalhava, foi do mais terrível dos lobbies, aquele que mais medo mete às pessoas, com mais interesses maléficos tem. Quem era? Era a Greenpeace. Pode haver o lobby mais importante e mais sensato que a Greenpeace, sensato? Às vezes não é, mas mais bem feitor que a Greenpeace quer proteger o planeta e deve ser o lobby mais forte cá em Bruxelas. E, portanto, quando se pensa que o lobby é uma coisa má, pensar que o Greenpeace, ou o Quercos, só uma coisa má, só na cabeça de pessoas que não pensam como eu. Obviamente, mas todos têm o direito de pensar assim e vivemos em liberdade e é isso que é preciso, é ouvirmos todos e a maioria toma uma decisão. Muito obrigado.